E talvez a coisa mais difícil na sociedade, na população, nas pessoas, entender realmente que elas não são o corpo dela, que elas não são a mente dela, que elas não são os costumes delas, né? E nem os pensamentos. Hoje eu estou tendo a honra aqui de ter essa pessoa espetacular, além de uma profissional maravilhosa, é uma amiga incrível que eu adoro. Então estou tendo, estamos todos tendo aqui essa grande oportunidade de ter essa pessoa fenomenal aqui. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas te conhecerem, né? Saberem quem é você, o que você faz e tal. Fala um pouquinho de você. Primeira honra é minha também, né? Que prazer poder estar aqui ao seu lado. Se alguém dia, né? Imaginar que estaria realizando um sonho assim, Todo dia que a gente realiza sonhos, né? A gente vai e busca. Mas a minha vida profissional, eu sou advogada, né? Por formação na advocacia. Mas eu me encantei pelo desenvolvimento humano. Eu conheci o desenvolvimento humano pelo treinamento do Instituto Você. E a partir dali eu busquei mais o autoconhecimento, porque nós somos seres aí intermináveis nas nossas descobertas, né? Então todo dia aí é pra vida inteira um trabalho de descobertas, Descobertas, de autoconhecimento. E me encantei também pelo Enneagrama, que é um instrumento. Eu não gosto, na verdade, de falar instrumento. Ele é um caminho de crescimento. A nossa vida é um caminhar, né? Então é um caminhar mesmo, mas ele traz um mapa pra esse nosso caminho ser melhor, em busca mais da nossa essência. Então o Enneagrama me trouxe muito um leque, uma abertura muito grande pra eu entender e me perceber dentro do mundo. Por qual motivo eu estou aqui e qual o caminho. E isso traz uma satisfação muito grande, porque a gente perceber as pessoas se conhecendo, entendendo o motivo por qual ela tem aquele determinado padrão de comportamento, é revelador e é transformador. Então muitas vezes a gente está em consciência do meu padrão. É repetitivo, ele está aqui, é visível. Cada um fazendo o seu caminho, né? O caminho é nosso, é de cada um. O caminho é individual. Uma coisa legal que às vezes a gente consegue ver o efeito das nossas repetições, o nosso padrão repetitivo, mas não consegue perceber a causa, né? O que que causou? Não consegue entender a causa. O Enneagrama, ele traz essa maravilha que é nos perceber, né? O que que está causando? Por que que você tem este padrão em conhecer a sua persona? Isso, é como a gente está com uma febre e vai lá e toma um remédio pra febre. Então a febre vai ali, você vai tentando controlar aquela febre, mas ela volta, porque a causa não foi tratada. Então a febre já é uma demonstração, um alerta. Olha, tem algo aí acontecendo. Vamos tratar, mas se você fica ali tratando de medicação só com a febre, não vai resolver o problema. Algumas situações, claro, mas assim, simbolicamente é isso que acaba acontecendo com a nossa personalidade. Perfeito. A gente reforça muito ela. A gente não toma medicação correta. Correta. Exatamente. Hoje a gente vai falar bastante sobre essa questão das nossas personalidades, né? E o grande tema da noite será por que que a gente sofre, né? Por que que você sofre? Por que que eu sofro? Por que que as pessoas sofrem? O sofrimento, ele é obrigatório ou ele é opcional? O que que acontece com a nossa... Com esses sentimentos? De onde que eles vêm? E por que que a gente sente isso? Por que que algumas pessoas têm uma visão da vida e não sofrem? E outros com a mesma situação, com outro ponto de vista, sofrem horrores, né? Hoje a gente vai conhecer bastante sobre isso. Primeira coisa que eu queria... Eu vou fazer um monte de perguntas, então, um monte de perguntas também, em relação, assim, bem no básico, porque tem algumas pessoas aqui que já conhecem o Enneagrama, já conhecem sobre personalidade, mas tem um monte de gente que nunca ouviu falar e que não tem ideia nenhuma, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber é o seguinte. O que que é o Enneagrama? O que que ele faz, né? Pra que que ele serve? O que que é isso? É importante a gente trazer, resumidamente, aqui um histórico do Enneagrama, porque ele não foi uma invenção humana. Ele foi uma descoberta, porque as pessoas são maiores que o Enneagrama. A gente construiu o Enneagrama, na verdade, ele foi descoberto através de uma análise das pessoas. Então, ele é lá da época de Alexandria, em que, na verdade, era uma análise cosmológica. Eram os astros estudando os astros, percebendo a movimentação dos astros. E eles perceberam que o que acontece em cima, esse movimento, ele acontece embaixo também. E acontece nos seres humanos. E foram analisando, percebendo as pessoas, os monges foram caminhando, meditando e percebendo os seres humanos. E diagnosticaram os pecados capitais, que é errar o alvo. Não é o pecado que a gente entende hoje, mas é o pecado de errar o alvo, que é uma distorção da ideia sagrada, da ideia, da visão de Deus do mundo. Então, as pessoas tinham uma distorção, por algum motivo, por uma ferida de infância, tinham uma distorção dessa ideia sagrada. E aí surgem os pecados capitais, que foram nove pecados capitais. Mas depois, o Papa Gregório tirou dois pecados, que foi o medo e a vaidade, porque não correspondia com os ideais da igreja. Sem julgamentos aqui, mas são fatos históricos. Então, o medo e a vaidade saíram, porque não iria acontecer o medo ser um pecado se eles utilizavam do medo para determinados favores na igreja. E a vaidade, que a igreja é rica, com grandes posses, e como as pessoas também não poderiam ter posses, então a vaidade também não correspondia. Mas depois, com o Enneagrama, mesmo como isso foi um estudo do Enneagrama, ele percebeu esses padrões de comportamento, esses pecados, eles foram realmente incorporados. Então, o Enneagrama, depois, agora na época de 70, é que ele foi trazido como um estudo mesmo das personalidades, que é como a gente conhece hoje, o estudo das personalidades. E o grande caminho do Enneagrama que ele proporciona é nós entendermos os nossos padrões de comportamento, entender que temos motivações para aquele determinado padrão de comportamento. E a ideia central é a gente conseguir trabalhar esses padrões de comportamento com retorno à nossa essência, que é o sagrado, é o divino. O nome que a pessoa quiser dar, a gente pode falar aqui Deus, mas quem tem um outro nome, uma sabedoria maior, sabedoria divina, mas que nós viemos de um transcendente, transcede a esse nosso corpo. De algum lugar nós viemos e nós vamos retornar para esse lugar. E a ideia do Enneagrama é que a gente volte mais conectados com a nossa essência. Porque quando nós nascemos, nós viemos com essa essência. Mas a personalidade, ela precisou, por um motivo, por uma ferida de infância, uma interpretação da nossa criança na fase da formação da nossa personalidade, entre os 0 e 7 anos, a personalidade é uma habilidade que todos nós temos para proteger essa essência. Mas ela é uma visão distorcida. E quando a gente trabalha muito nessa personalidade, a gente se afasta desse sagrado, desse divino, dessa essência que está aqui dentro de cada um de nós. Ela não é perdida, mas ela está ali abafada pela personalidade. Então quando a gente fica muito nessa repetição de padrão, de comportamento, eu sou assim, que eu faço assim, que eu sou assim, sem entender que é apenas um comportamento que você tem, mas você não é ele, você é a essência, que é muito superior a essa personalidade, aí sim a gente consegue entender e caminhar. É claro, é um caminho diário que vai levar no mínimo a vida inteira, é um trabalho. Mas o mais importante é a gente ter essa consciência, que você fala tanto aí, né? Essa expansão de consciência, de voltar a essa essência, de entender que nós somos muito mais do que essa personalidade, que a gente pode confiar, que a gente pode dar o amor. Então assim, acreditar que nós temos uma conexão com o sagrado, acreditar que eu não preciso de um excesso de força, que eu posso confiar nas pessoas, não preciso ter medo que as coisas vão acontecer e vai estar tudo certo, não preciso ter esse medo exagerado, o medo protege, mas ele exagero, paralisa. Algumas pessoas têm esse pecado que é o medo, que é justamente paralisante. Então eu já dei um exemplo aqui, a gente vai aprofundar mais, mas foi mesmo um chamado de algumas já características, de algumas personalidades. Então o caminho é voltar até essa nossa essência. Quando você fala sobre essa criança ferida, essa ferida na infância, que são os nossos traumas, as nossas concepções de alguma coisa que aconteceu e eu fiquei sentido com aquilo, aquilo me machucou de alguma forma, ou seja, uma ferida emocional, onde eu me senti não amado, ou eu me senti traído, ou eu me senti machucado, verbalmente ou não, ou seja, não protegido, ou eu me senti, de qualquer forma que seja, dentro da opção de uma criança, de mais ou menos, de zero até os oito anos ali, ela sentiu aquilo através do ponto de vista dela e ela traz isso durante toda a sua vida como um mecanismo de defesa que foi criado gerando essa persona, esse avatar que eu gosto de chamar do nosso personagem, que a gente vive aqui, que não é a gente. Entender que você é muito maior do que isso é que é essa coisa brilhante do Enneagrama e talvez a coisa mais difícil na sociedade, na população, nas pessoas, entender realmente que elas não são o corpo dela, que elas não são a mente dela, que elas não são os costumes delas, e nem os pensamentos. Só que quando você se identifica com isso, cria-se então o ego, que é o que comanda a gente durante toda a vida, até que você se ilumina com o seu eu verdadeiro, o seu eu superior a eles.